Música Palma da mão, 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 palma da mão É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer, por isso que Deus desiste, para que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo e muita calma nessa hora Gustavo Henrique, abertura feita, o Fernandes toca na frente e tenta acelerar para o Rafael Oliveira Está aí o artilheiro do Belo, lançou aqui embaixo, a bola passou, o Fernandes invadiu e bateu Gol 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 da fogo Levante ao artilheiro do time, veio aqui do meio campo, descolou um excelente lançamento e o Fernandes encheu o pé Sem chances para o Fernando Miguel, um para o Botafogo na Paraíba, zero para o Vitória O artilheiro matador, esse lance virou garçom o Vitor Sérgio Rodrigues É, foi lá no meio, e aí a penetração, você quer jogar com o... Voltou para ele, ajeitou no meio, arrebato de longe GOOOOOOOL Fernandes Ele vai se mandar para cima do Diogo Só que passou ali o Fernandes, Fernandes pode pintar GOOOOOOOL Velocidade, bola ajeitada Bola trabalhada no Fernandes, chegou, chutou, soltou a pancada GOOOOOOOL GOOOOOOOL Praticamente todo do zero Lá vem Botafogo GOOOOOOOL Vai chegar na bola e vai segurar um pouquinho aqui no fundo o Fernandes Mandou dali Fernando Miguel GOOOOOOOL GOOOOOOOL Fernandes de pé esquerdo e o Fernando Miguel joga para escanteio GOOOOOOOL Fernandes que fez o primeiro gol do jogo GOOOOOOOL A bola foi pegando um efeio e ainda divide GOOOOOOOL Fred vem, estourou, bola cai aqui no meio Espirra o taco do Euler Bola veio para trás O Alan Gomes teve que meter a cabeça Ela cai do pé do Fernandes Bolão do outro lado É para o Marcinho Limpou o goleiro Para fazer GOOOOOOOL GOOOOOOOL Não lembro o Salino não conseguiu, rebote do Wanderson, passou, bateu, GOOOOOOOL Ou chutou ou sabia que era o Ferreira E aí o Fernandes, ó, tá fresco no jogo o Fernandes Deu um tapa logo na frente, cruzamento para o Rafael Oliveira Foi muito esperto, foi muito inteligente Gustavo Henrique, Rafael Luz, olha o contra-ataque aí Para o Belo Já botou para a corrida do Fernandes, ele chega antes O William Farias caiu sentado Tá desenhado o quinto gol O Wanderson pediu O Fernandes rolou É para o Wanderson Preparou Bateu E bateu para fora Na Copa do Brasil O Juninho falou que é muito bom ver o Mecão voltando a jogar bem como hoje Vamos ver aqui o cruzamento para a área O desvio, a sobra do Rafael Oliveira dominou na área Rafael Oliveira chutou Bate na trave Tem sobra Com a Ana Vem tapa na direita para o Jovem Por baixo recuperando a bola do time do Belo E aqui o Fernandes Já deu um tapa de um lado para buscar do outro Botou na velocidade Botou na frente Lançamento para o Rafael Oliveira Que bola perigosa Dominou no peito Vai pitar o golaço Defende Vai atrás Isso tem irritado o Gabriel Xavier Que já atuou no Vitória pelo lado Joga pelo meio Com o Cleiton Xavier Não está em campo Fernandes entrou na área Cruzamento Passou na frente do Rafael 19 também os jogos da Serie A do Brasileirão Deixa eu ver o Fernandes Entre as pernas Que caneta Ajeitou para o Rafael Luiz Tocou para o Diogo Campos Agora ele tentou o passe no meio Matando o peito A para Toca para o Roger Que não foi E aí o contra-ataque A disposição do Belo Está fresco no jogo Fernandes Bota a bola na frente Chama a velocidade do Fernandinho Fernandes já pediu na frente E vai receber de volta Fernandes olhou para a área Cruzamento É para o Rafael Oliveira O Sergipe O jogo será do Patistão Próximo domingo Lá em Aracaju Vem embora de novo o Botafogo Olha a bola aqui para o Wanderson Autor de dois gols Ele bola para o Rafael Luiz 47 iremos até 51 Diogo Rangel Botafogo segura Gasta o tempo Torcedor é só alegria No Almeidão Tem olé hein Destacar a participação desse jogador Ô Jorge Camisa 6 do Botafogo O Fernandes Que até terminou jogando aqui pelo lado direito Muito bem no jogo Muito bem no jogo Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça Amei o pé E vai na fé Quando essa tristeza embora Basta acreditar Que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar Que o novo dia vai Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida Palma da mão Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora A chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode morrer Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar Chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for o bem que plantar Deus quem aponta A estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza Pega essa tristeza Pega essa tristeza Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai E aí? Uma hora vai chegar Ao som do paneiro você vai cantar, vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora O Tantan vai chegar pra marcar Basta acreditar, um novo dia vai chegar Basta acreditar, um novo dia vai chegar Pega essa camota aí Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer Por isso que Deus existe Pra que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que passar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, abenço o pé E vai na fé Quando essa tristeza demora Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça E vai na mão Manda calma nessa hora Manda essa tristeza demora Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão! Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Jamais! Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for lhe o bem que passar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Vem para ver E aí! Doce a gente não se apavora Muita calma nessa hora Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça O que é isso? ! É! Obrigado.